Para que tudo esteja no seu devido lugar, para que tudo esteja em equilíbrio, é preciso cobrança, claro. É assim dentro de casa, é assim nas empresas e, por que não, assim nos municípios também. Para entender justamente o papel do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre essas finanças dos municípios, aqui conosco neste fim de semana, Cláudio Henrique de Castro, ele que é analista de controle, também assessor jurídico da presidência do TCE e professor universitário. Seja bem-vindo, Cláudio, aqui ao Jornal Metropolitano. Nós que agradecemos. Cláudio, para a gente iniciar o nosso bate-papo, tem muitas siglas, né? TCU, também TRE, TJ, TCE, neste caso. Vamos entender um pouco mais as definições, o que faz o Tribunal de Contas do Estado? O Tribunal de Contas analisa as contas e o orçamento do município, né? Ele faz essa análise técnica, contábil e jurídica. Então, ele vê se o município está gastando bem, como está gastando e se está cumprindo a sua lei orçamentária, os seus orçamentos que são previstos de quando em quando. Então, o Tribunal faz isso e julga essas contas. Então, sai um parecer prévio e o Tribunal aprova ou desaprova e depois isso é encaminhado para a Câmara Legislativa, né? Para a Câmara Municipal, que vai referendar ou não esse parecer que o Tribunal faz. Isso acontece, Cláudio, de que maneira? De questão de período, por exemplo, dentro de um município? Olha, as contas municipais, às vezes, podem atrasar. Por quê? Porque faltam documentos, então, nesse vai e vem, mas normalmente é um ano para julgar essas contas. De ordinário é um ano. Então, se encerrou um exercício, por exemplo, encerrou 2018, o município já remete para o Tribunal e o Tribunal, com seus técnicos, analisa essas contas e emite, na sequência, um parecer prévio. Ou seja, há normas, né? Há normas e cobranças. Tem algum tipo de diferença, Cláudio, entre cobranças de Curitiba, que é uma capital, de um Estado? Ou há também alguma diferença em municípios metropolitanos, que acabam sendo um pouco menores? Ou não tem diferença alguma? É tudo igual? É. Quando o orçamento é mais enxuto, menor e as despesas não são tão grandes, a análise das contas, teoricamente, é mais rápida. Com um município mais complexo, por exemplo, Curitiba, Londrina ou o próprio Estado do Paraná, daí os técnicos se debruçam nessas contas e vão analisar em detalhes, porque são muitas despesas. Quer dizer, tem essa diferença das dimensões dos orçamentos, que são grandes. Há uma grande assimetria, há uma grande diferença do orçamento, por exemplo, de Curitiba, com orçamento de Tunas, com orçamento de Almirante Tamandaré, e isso impacta nos gastos públicos que serão feitos no município. Esse até é o motivo de um estudo que eu fiz há um tempo atrás, porque uma pessoa, por exemplo, que nasce num município com um orçamento muito bom, no Paraná, por exemplo, aqueles que recebem royalties de Itaipu, tem toda uma prestação de serviço municipal muito melhor que aqueles municípios que têm baixa arrecadação. E como nós estamos numa república, teoricamente todos somos iguais, isso não poderia acontecer em tese. Quer dizer, um cidadão do município, digamos assim, pobre, em termos de orçamento, tem menos recursos para atender a saúde dele, o transporte, a escola municipal, e os outros entes federativos, por exemplo, o Estado do Paraná e a União, liberam também recursos a conta gotas. Então, o resultado, quem nasce num município com orçamento baixo, com pouca arrecadação, tem uma vida mais sofrida do que aquele que está, teoricamente, num município com um orçamento recheado de recursos, que tem royalties de Itaipu, que tem, enfim, que tem uma série de facilidades e atrativos. Isso é um dilema no Brasil, não só aqui no Paraná. É um dilema resolver essa distribuição orçamentária de forma equânime, equitativa, igualitária. Porque todos têm direito a uma ótima prestação de serviço público. Que interessante, Cláudio. E o senhor consegue nos trazer de que forma que acontece isso internamente? Isso é dividido por equipes ou por regiões dentro do Estado? É, basicamente, lá no tribunal nós temos algumas diretorias que têm essa atribuição específica. É importante dizer, para quem está nos ouvindo agora, que o tribunal também apura denúncias de cidadãos. Então, o cidadão pode fazer uma denúncia no tribunal de contas, na ouvidoria do tribunal ou na própria corrigidoria, e isso será apurado. Vou dar alguns exemplos, assim, um pouco caricatos, um pouco... Mas veja, um determinado prefeito coloca os seus familiares em cargos em comissão no município vizinho. E aquele outro prefeito do município vizinho coloca os seus familiares nesse outro que... Quer dizer, houve um nepotismo cruzado. Cruzado. Um nomeou os parentes de outros e estão lá tranquilos, né? Ganhando muitas vezes com todo o respeito sem fazer nada, nem aparecem. Um cidadão percebe isso, faz uma denúncia no tribunal de contas. O tribunal de contas analisa isso, constata a irregularidade, manda exonerar essas pessoas, esses parentes, toda essa parentela, e manda o ordenador da despesa devolver aquilo que ele pagou indevidamente para esses afortunados parentes. Então, essas coisas, quem conhece, quem sabe, é o munícipe, que está lá na ponta e está percebendo essas pequenas injustiças da aplicação do dinheiro público. Por exemplo, o tribunal fez recentemente um levantamento das obras paradas. Então, quase que todo município tem obra parada. A obra parada tem uma patologia, tem um problema. O que aconteceu? Tem que se analisar. Então, se o cidadão avisa o tribunal de contas através de uma denúncia, de uma queixa, eu falo queixa no modo popular, mas é uma denúncia, a ouvidoria ou a corrigidoria vai analisar isso. Isso aí, alguns técnicos vão se debruçar em cima disso e vão ver a veracidade disso. E se for comprovado, vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma devolução de recursos e uma responsabilização. O tribunal faz isso. Isso é importante que o cidadão saiba que existe. Ele pode usar a página da internet, acessando o site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ouvidoria ou corrigidoria, e pode também mandar uma simples carta, uma simples missiva, um simples bilhete, dizendo dessa denúncia. Ou pode, inclusive, telefonar para lá, pede ouvidoria, narra sua denúncia. Então, esse serviço é muito atuante, o tribunal, para descobrir essas coisas que a fiscalização do tribunal não está lá na ponta, vendo esses problemas, que são comuns, infelizmente. Que são comuns. Eu ia perguntar justamente isso, Claudio. É comum esses municípios, esse nepotismo cruzado? Isso é um exemplo. Mas é comum que o morador entre em contato, por meio de ouvidoria, de corrigidoria, para que ele passe uma situação e o TCE investigue? Sem dúvida, sem dúvida. É um serviço que o tribunal faz e tem uma agilidade muito grande, porque nós temos, por exemplo, denúncias de licitações direcionadas. O que acontece? Não estou falando que isso é comum e tal, vamos deixar bem claro. O prefeito assume um município, ou um seu secretário municipal, por exemplo, e tem um compromisso, entre aspas, com aquele grupo que financiou a sua campanha, digamos. Que o auxiliou a estar ali. É, que o auxiliou a chegar lá, com dinheiro. E eles dizem, bom, agora eu vou fazer uma licitação aqui no meu município e essa empresa desse grupo que me apoiou vai ganhar essa licitação. Daí ele faz um edital, para que o ouvinte saiba o que é a licitação, o Estado compra através do edital. Muita gente participa e o preço melhor ou a melhor oferta, com qualidade, e ganha esse contrato. O administrador não pode decidir para quem vai dar o contrato. Mas daí o que ele faz? Ele direciona o edital. Ele diz, olha, a empresa tem que ter tantos funcionários, que é justamente aquela que ele quer que ganhe. Nesse meio tempo, alguém que está participando da licitação, ou o próprio munícipe, o cidadão lá na ponta, ouve falar disso, olha, tem uma licitação direcionada por isso, por isso, por isso. Avisa o tribunal, o tribunal tem um expediente muito rápido, que é uma liminar, dá uma liminar lá e suspende a licitação. Suspende aquilo e aí vai discutir. Vai ver realmente se aquela licitação foi direcionada ou não. Inclusive, nós temos um setor lá que analisa os editais todos. Analisa constantemente. Nesse momento que nós estamos falando aqui, eles estão analisando os editais de todos os municípios do Paraná e vendo se tem alguma irregularidade ou não. Esse processo licitatório, inclusive, é algo necessário. É preciso que todas as empresas tenham essa oportunidade de participar deste processo, mas algo então que, pelo jeito, tem uma demanda muito grande dentro do tribunal de contas. Eu diria que é uma demanda no tribunal, do Tribunal de Contas da União, isso é muito grande, e no Brasil, porque muitos administradores acham que o dinheiro público é dele. Eles gastam como se fosse dele. A gente está vendo agora, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal com uma licitação lá de alimentos que inclui lagosta, bacalhau, vinhos premiados com quatro premiações internacionais. Inclusive, eu escrevi sobre isso recentemente. Quer dizer, não pode, num país com tantas carências, um judiciário que tem que dar o exemplo, comprando lagosta, não é possível isso, mas ele faz por edital. Inclusive, quem ganhou foi uma empresa paranaense, essa licitação lá do Supremo. Dos alimentos? Para os convivas, para os convivas, para os ministros, ganhou uma empresa do Paraná. Agora, esse tipo de coisa, inclusive, tem que ser questionada, o mérito da despesa, isso é, essa despesa é necessária? Por exemplo, o município está com carência em saúde, em educação. De repente, resolvem fazer lá um monumento que vai gastar, ou uma ponte que não liga lugar nenhum a coisa nenhuma, ou recapar uma estrada que ninguém usa, para beneficiar determinado grupo. Sempre por tais de uma licitação, pode ter gente que vai ganhar dinheiro público fácil, sem que as necessidades prementes, as urgentes do município, sejam atendidas. Isso também o Tribunal de Contas tem uma lente, tem uma lupa sobre essas licitações, às vezes, estranhas. No caso do Supremo, só para fechar, como é o Supremo Tribunal Federal e tudo, é constitucional, eles vão acabar comendo lagosta e tudo, mas nós não podemos deixar de dizer que isso é imoral, não está correto. Um Estado como o Brasil, que tem várias carências, gente ainda com muita fome e tudo, não é um bom exemplo que um administrador público possa dar a todos nós, cidadãos. Cláudio, o senhor mencionou o processo licitatório, também trouxemos sobre essa demanda, também podemos sinalizar outros tipos de demandas que tomam tempo do TCE? Olha, eu participei de grandes auditorias do Tribunal, presidi algumas auditorias nesses meus 25 anos lá de Tribunal, e coisas assim muito interessantes o Tribunal fez. Por exemplo, a auditoria nos pedágios do Paraná, que agora vão ser renovados em 2021. O Tribunal detectou, por exemplo, que no caso da Eco Cataratas, havia um sobrepreço, isto é, o preço a maior, de 31%, e na Via Par, 18%. Quer dizer, o Tribunal foi lá, colocou uma lupa sobre esses contratos, sobre essas concessões, e descobriu tudo isso. Isso aí na sequência gerou as ações todas que foram ajuizadas, esse processo da integração, da operação e integração, um monte de gente presa, um monte de gente respondendo processos criminais e tudo. Então o Tribunal faz o seu papel. Por exemplo, a auditoria na tarifa do transporte urbano de Curitiba e região metropolitana. Também participei dessa licitação, foi muito ruidosa, detectou várias coisas assim, desnecessárias, que caem na tarifa, e isso tudo a população ficou sabendo. Não foi muito adiante, porque o Judiciário suspendeu essas ações do Tribunal. É bom que se diga isso. Suspendeu e estão discutindo uma parte lá na Justiça. Mas o Tribunal tem alertado a população do Paraná desses contratos que estão aí, que tem dinheiro público, afinal de contas, por que nós pagamos impostos, meu Deus? É para sustentar o Estado, que é o nosso grande servidor. Eu estou lá no Tribunal, eu sou servidor público, eu tenho que servir a população. Infelizmente, muitos administradores públicos, é o chamado patrimonialismo, não é verdade? Essa ideia de que você entra no Estado para se locupletar, para você ficar rico. E o povão que se lixe. Quer dizer, essa mentalidade, nós temos que acabar com isso. Isso não pode persistir. Nós precisamos de pessoas com espírito público, que sejam preocupadas com a população, com a saúde, com o bem-estar, com a segurança pública. E o Tribunal de Contas trabalha nessa senda. Quer dizer, fiscalizando os orçamentos, claro, não consegue detectar tudo, alguma coisa escapa. Mas, dentro das nossas possibilidades de fiscalização, nós estamos trabalhando. Cláudio, para a gente encerrar o nosso primeiro bloco, mesmo diante de tantas operações policiais, até mesmo diante de tantas informações sobre corrupção, o Tribunal de Contas ainda pega aqueles casos bizarros? Pega. Tem muitos casos. Por exemplo, vou dar um exemplo de uns anos atrás. Claro que eu vou evitar citar município. Sim. Mas, gasolina. Gasolina. Tem um posto a cento e poucos quilômetros da cidade. E tem um posto ou dois na cidade. Daí o prefeito manda abastecer o carro lá naquele posto. Que é o do companheiro dele. Então, daí o carro percorre, gasta um tanque de gasolina para encher. Volta aqui e já está com meio tanque. Quer dizer, tem coisas assim muito... Por exemplo, cargos em comissão. O problema do cargo em comissão é endêmico. Não estou dizendo que quem ocupa cargos em comissão não são pessoas capazes e tal. Nada disso. Mas, normalmente, são moeda de troca para favores políticos. Não só favores políticos. Às vezes o prefeito coloca parentes, esposas dos filhos, enfim. Até porque, por conta disso, eu vi um estudo que diz o seguinte. Muitas famílias não têm colocado o sobrenome de um marido no nome da mulher. Para não conotar. Para não dar... Não fazer com que... Porque o registro dos casamentos, ele não é... Ele não tem um sistema único. Então, faz um casamento no cartório lá, numa outra cidade. O casal vive... Mas aí, não sei... Pô, mas essa aqui não é a esposa. Esse aqui não é a esposa. Esse aqui não é da família. Porque o sobrenome não... Quer dizer, há vários expedientes assim... Desonestos. Que aí o dinheiro público vai escoando, vai escoando, vai escoando. E dá a carência. Dá a carência no posto de saúde. Falta o remédio, falta o médico. Falta a rua esburacada. Falta o policial. Falta o giz na escola. Falta a própria escola. Como nós vimos nessa operação do quadro negro aí. Falta a própria escola. Quer dizer, várias escolas em escombros aí. Todas aquelas obras se perderam porque você faz a fundação. e daqui a pouco, se você não segue a obra... Passam anos. Você tem que refazer de novo tudo. Que é um prejuízo imenso. Então é isso. O tribunal é um dos órgãos. E sabe, se você verificar todas essas operações, você verá que muitas delas foram desencadeadas pelo trabalho do tribunal. O tribunal remete cópias desse trabalho para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal. Eu cansei de dar depoimento em delegacia de polícia de auditorias que eu fiz para eles investigarem. E depois o outro órgão leva o louro. Depois o outro órgão não verificou tudo. Mas por trás, normalmente está lá o Tribunal de Contas que alertou. Por quê? Porque o desvio acontece na entrada e na saída do recurso público. Você veja, no Estado hoje, quem mais arrecada é a Secretaria da Fazenda e o DETRAN. E o DETRAN. O DETRAN é o segundo órgão que mais arrecada. A Secretaria da Fazenda é a entrada de impostos. Então, se aquele órgão tem muito dinheiro transitando ali, por exemplo, Secretaria de Administração, há uma probabilidade de se fazerem muitas licitações ali. Então, a lupa do tribunal vai ter que ser voltada àquele número grande de licitações. O Tribunal de Contas, por exemplo, da União, ele tem um gráfico daqueles órgãos cuja probabilidade de desvio público são maiores. Eles têm até um mapa disso. Então, eles estudaram o passado, estudaram os controles que aqueles órgãos têm e tem um gráfico. Dizem, olha, tais e tais órgãos na União são mais propensos a desvio de recursos públicos. Olha que interessante. Tem um mapa prognóstico. Retornamos neste fim de semana. O bate-papo é sobre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná que é conosco Cláudio Henrique de Castro, analista de controle, também assessor jurídico da presidência do TCE, também professor universitário, está nos dando uma aula sobre verba pública, o que pode, o que não pode dentro dos municípios. E, para a gente retomar o nosso bate-papo, Cláudio, a realidade, a gente pode dizer que mudou um pouco. Antes, os municípios eles conseguiam alavancar um pouco mais, até com relação à economia que viveu o país, essa verba do dinheiro federal que vinha direto para os municípios. Hoje, praticamente, os prefeitos, se é que a gente pode dizer assim, andam com o piris na mão, pedindo um pouco mais de recurso, indo várias vezes até pedir mais verbas. De que forma que o TCE acredita que os prefeitos, secretários, esses gestores públicos de municípios, até, claro, metropolitanos, e também gerais, conseguem e precisam ver com que o município seja cada vez mais uma empresa que tem que prestar contas, que tem sim algo para equilibrar ali dentro. O prefeito não pode gastar o dinheiro público de forma pródiga, gastar como um bem entender. Tem leis, orçamentos que regulamentam isso e ficar preocupado com o endividamento. muitos prefeitos conseguem um empréstimo de tal órgão da Caixa Econômica ou de um banco e vão fazer tal obra. Bom, mas isso algum dia vai ser pago. E aí, aquele coeficiente de endividamento no orçamento vai crescer. Então, é mais ou menos assim, a pessoa entra no cheque especial, daqui a pouco não consegue pagar o cheque especial e não sobra dinheiro nenhum. Essa que é a verdade. Então, muitos prefeitos em finalzinho de mandato, claro que há leis que proíbem algum endividamento no último ano, tudo, mas fazem milagres, entre aspas, que endividam, hipotecam as outras gestões municipais. Aí, o prefeito novo assume, cheio de gás, cheio de esperança, motivado, vai falar com o contador do município e vê que a história é outra, porque o município encontra-se endividado. Esse é um problema sério desse endividamento irresponsável que muitas vezes acontece e o tribunal fiscaliza isso, ele percebe isso, tem limites que devem ser respeitados e tudo, mas muitos prefeitos não querem nem saber. Vão lá, endividam o município, fazem a obra, fazem uma média com o eleitorado, só que outras gerações vão pagar essa conta e o município vai se empobrecendo. E, Cláudio, até por sua experiência, o morador, ele tem, está tendo um pouco mais de ideia, o cidadão, de que às vezes muitas obras, não que isso seja algo, regra, mas que muitas obras, às vezes, você precisa ver o que tem por trás daquilo, de que forma que o prefeito está lidando com esse recurso que está vindo. Olha, eu acho que o grande desafio das prefeituras são as despesas continuadas. O que são essas despesas continuadas? pessoal e as estruturas. Então, o município tem que se preocupar, por exemplo, tem tantos professores na escolinha municipal, eu falo escolinha carinhosamente, e aí, duas, três professoras vão se aposentar, tem que repor essas pessoas, tem que fazer um concurso e repor, e aí, não, mas não tem verba, daí o professor que está lá vai ter que dar mais aulas, resultado, qualidade baixa. Então, as despesas continuadas, por exemplo, manutenção, as grandes obras, até esses dias conversei com um engenheiro muito experiente e ele me contou isso, as grandes obras no Brasil de concreto foram feitas a partir da década de 60. O concreto sem manutenção, assim com muita sorte, dura 50 anos, depois não tem jeito, a obra se esfarela, então, se não der a manutenção a pontes, as estruturas, pintar as goteiras, as infiltrações, se não der essa manutenção, o patrimônio público vai ruir. Então, o meu conselho seria o seguinte, preocupe-se, prefeito, com as despesas continuadas, que são pessoal e manutenção da estrutura. Se isso estiver redondo, redondinho, daí ele dá um passo à frente, ele vai para uma obra que precisa ser feita, ele pega uma ponte, uma nova escola, uma nova creche, um hospital municipal, enfim, ele vai dar um passo adiante. Então, não adianta querer abraçar o mundo que o orçamento não vai deixar ele fazer isso. E é importante que o cidadão fique atento a isso, quer dizer, como é que está a qualidade dos serviços públicos municipais, por exemplo. Claro, também nós temos que ver os serviços públicos estaduais e federais, que tem a mesma lógica, esse limite prudencial de pessoal e manutenção da estrutura. Isso aí já está de bom tamanho, ao meu ver. O senhor também nos explicou que logo depois dessa fiscalização dentro do município, isso vai para a Câmara Municipal. Isso tem tido bons resultados? A Câmara Municipal dos municípios tem feito esse exercício de fiscalizar de forma boa, positiva, no seu ver? Olha, eu fui diretor da diretoria de execuções e nós fizemos uma estatística das contas que o Tribunal desaprovava e as Câmaras aprovavam, porque daí a Câmara aprova politicamente. O que eu creio é que essa estrutura jurídica está errada, porque uma vez o Tribunal desaprovando, a Câmara não tinha que reverter esse julgamento. Então, mas normalmente o parecer prévio que sai do Tribunal é acatado na Câmara, normalmente, mas acontece da Câmara, por exemplo, um parecer prévio pela desaprovação, a Câmara tem um quórum de apoiadores do Prefeito, vão lá e revertem e aprovam. E acontece o contrário, também é um número pequeno, do Tribunal aprovar e a Câmara tem uma maioria contrária ao Prefeito, vai lá e desaprova. agora isso tudo vai gerar a ineligibilidade quando for mandada essa lista para o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral vai analisar essa desaprovação que o Tribunal fez e vai dizer se aquele político poderá concorrer nas próximas eleições ou não. Então, isso também é uma preocupação para o Prefeito, porque se ele não fizer as contas certinho lá do município, ele pode fazer uma média com o eleitorado, com alguma obra, com alguma festa, com alguma coisa e lá na frente ele tem as contas desaprovadas e o TRE confirma a sua ineligibilidade, acabou a sua carreira política. Daí o que eles fazem? Lançam a esposa, lançam o filho, lançam algum parente próximo que também já ocupava cara em comissão para continuar aquela família dentro do mando do poder político do município, o que é um erro também. É um erro, porque é uma continuidade indireta, a meu ver. Cláudio, o senhor tem aí 25 anos de Tribunal de Contas do Estado, o senhor tem uma experiência vasta, pode nos trazer esse aspecto pessoal. O senhor acredita que o mau uso das verbas públicas acarretam aí diretamente em políticas públicas? É, o mau uso das verbas públicas é o grande causador das mazelas sociais que nós temos. Eu fiz um estudo a propósito que eu dou uma aula numa especialização de democracia, eu fiz um estudo que comparou na nossa região metropolitana aqueles municípios com os menores orçamentos municipais. E nesses municípios, os subsídios dos prefeitos e dos seus secretários eram os maiores, se comparados com aqueles municípios com bons orçamentos. Então, isso quer dizer o seguinte, um município com um ótimo orçamento, paga menos subsídios para o seu prefeito e para os seus secretários que aquele município entre aspas pobrezinho. Nesses municípios mais pobres, o prefeito, o salário do prefeito é uma festa, o salário dos secretários é outra festa. Quer dizer, isso é uma inversão de valores, eles não poderiam, aliás, vamos tomar o exemplo da Itália, na Itália nós temos o síndaco, o síndaco não recebe um tostão, ele tem o seu trabalho, uma parte do seu expediente ele vai, presta serviço lá no município e não recebe um tostão. Os vereadores idem, também não recebem. Na Suíça, muito menos, se eles têm alguma despesa com viagem e tal, eles entram com reembolso e a comuna reembolsa. Não há salário. Não há salário. Claro, se é um município maior, não é um município pequeno, como a maioria dos municípios são pequenos na Europa, não recebe. Agora, se é um município maior, aí sim, tem uma remuneração lá e tal, mas não tem esses benefícios escandalosos, por exemplo, que o Congresso Nacional Brasileiro tem. O nosso Congresso é o mais caro do mundo. Você pega aqueles parlamentares da Noruega, da Dinamarca, esses países que a gente visita e parece que está num mundo diferente, porque tudo funciona, tudo é belo, tudo é limpo, eles não têm quantidade de assessores, aliás, não têm assessores, não ganham diárias, não pagam almoço, eles pagam almoço do bolso, não têm carro oficial, eles vão de bicicleta para o parlamento, mesmo o judiciário. Há pouco tempo eu vi uma notícia que juiz sueco vai de bicicleta para o tribunal. Aqui no Brasil, juiz de tribunal vai com o carro importado sueco para o tribunal. Quer dizer, não tem cabimento, nós temos que ter uma visão do orçamento para a sociedade, não adianta. Tem alguns focos, por exemplo, de analfabetismo na nossa região metropolitana, que eles geram um nível de violência urbana e homicídios muito alto. Por quê? Porque uma população que não chega à educação, não chega aos serviços públicos, lá é o foco da violência também. E lá é que vão acontecer os crimes, as barbáries, que toda hora nós vemos nas notícias policiais. Então tem que ter investimento público nessas áreas, é uma questão de justiça social para que essas pessoas saiam da linha de miséria, saiam da linha do analfabetismo e conquistem a cidadania. E isso você faz com orçamento público, orçamento público que distribui bem. Então quem gasta bem tem uma vida melhor. E esse é o exemplo, por exemplo, da Europa, da Itália, desses países que, claro, tem os seus problemas, tem criminalidade, tem, está lá a Cossa Nostra, a máfia, a máfia Camorra na Itália, enfim, tem os seus problemas. Mas não tem essa coisa desenfreada que o Brasil está enfrentando, seja na questão do feminicídio, seja na questão de abuso sexual de crianças, uma série de mazelas. Isso é investimento público. E o investimento público é responsabilidade do Estado. E o cidadão tem que cobrar isso. O tribunal, como eu falei, a ouvidoria, ela está lá para isso, para as pessoas reclamarem, para as pessoas oferecerem as suas demandas. E tudo isso será analisado por técnicos que vão estudar esses processos e vão dar um parecer ao final, e ora bolas, os administradores públicos que cometerem as suas falhas vão pagar por isso, vão responder perante o tribunal e depois em ações penais, enfim, se for grave a situação, perante os órgãos do Poder Judiciário. E Cláudio, trazendo para a nossa realidade, como o senhor acredita que aqui isso funcionaria bem, essa questão até orçamentária, de salários, fazendo um contraponto com o que acontece lá fora, claro, em países bem desenvolvidos, pela sua carga até de experiência, o que o senhor acredita que daria certo aqui no Brasil? Na verdade, quem discuta orçamento é o parlamento, é o poder legislativo, só que no Brasil o poder legislativo faz às vezes do poder executivo, então é no legislativo, por exemplo, é o vereador que arruma ambulância, que arruma a vaguinha na escola, a transferência, que arruma a fila lá da operação e tal, ele faz um trabalho do poder executivo para manter o eleitorado dele, essa que é a verdade. E aí, no Congresso Nacional tem aquelas emendas que cada deputado e cada assinador tem, ele pega aquelas emendas orçamentárias e joga lá nas obras dos municípios pelos quais ele foi eleito, aí já gera uma assimetria de investimentos, que tem um município mais carente do lado, que por causa que aquele povo não votou naquele político, vai perder aquele investimento, então começa por aí, os investimentos não tem muita lógica do orçamento, e quem decide é o poder legislativo, então o deputado, o senador, o vereador, infelizmente, muitos deles não tem o espírito público de pensar que ele, resolvendo só o problema daquele seu curral eleitoral, entre aspas, daquele município que o elegeu, ele vai estar resolvendo, ele vai estar resolvendo o problema eleitoral dele, mas do lado, o bem próximo, tem uma população que está precisando talvez mais daquele investimento pela qual ele está direcionando, é o caso, vou dar um exemplo, não vou citar nomes, de alguns municípios que recebem royalties no Paraná, Itaipu, são muito ricos, e daqui a pouco um município do lado, você passa assim, parece que está mudando de mundo, você passa, tudo bonito, tudo com... aí você passa um pouquinho de estrada, pronto, tudo desburacado, caindo aos pedaços, tal coisa, quer dizer, não pode isso, nós temos que ter uma racionalidade de investimento, por quê? Porque isso gera carências, gera os problemas sociais, gera o analfabetismo, violência urbana, gera esses problemas que estouraram no Brasil, quer dizer, então aí, ninguém suporta mais essa vida nas cidades. Cláudio, quero agradecer a sua participação, nosso bate-papo foi muito interessante, se deixasse aqui, a gente continuaria até o fim do programa.